Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é dia de estreia nova, série nova aí no canal, Eurocopa aí no PES 20 Galerinha, como vocês já sabem, nós vamos jogar com a Noruega Vamos jogar com a Noruega de Haaland, Jodergaard e King Vários jogadores conhecidos, temos vários jogadores conhecidos da Noruega E bora aí começar essa Eurocopa aí com a Noruega Lembrando galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like Deixa aquele like e ative o sininho pra receber novas notificações E tamo junto, e vamos que vamos aí pra nossa série aí com a Noruega Como é que tá escolhendo a Noruega aqui? Nós caímos no grupo D né, com Croácia, Irlanda e República Tcheca Um grupo na teoria, na teoria um pouco fácil né Mas vamos ver, cada jogo é um jogo No grupo A tem Turquia, Itália, País de Gales e Suíça No grupo B Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia No grupo C Holanda, Ucrânia, Áustria e Escócia No grupo E tem Espanha, Suécia, Polônia, Bósnia e Zegovina E no grupo F Romênia, Portugal, França e Alemanha Grupo F possivelmente é o grupo da morte né Um grupo bem difícil aí Beleza, vamos tá aqui dando ok Bora lá Tá aí galera Uma abertura show de bola aí da Euro Da Euro Da Euro no PES 20 aí né Top de linha Vamos aqui, vamos dar uma olhada aqui no plantel Antes de começar né Vamos aqui, tá escalando o elenco Vamos usar essa formação Vou só fazer umas substituições aqui Vamos dar uma olhada aqui na No ataque a gente vai de Haaland Vamos jogar com Haaland no ataque Né O Dergate de meia de ligação Aqui tá certo Vou tá arrumando Deixa eu ver aqui Certinho Meia de ligação Vou colocar o King pra entrar no segundo tempo A zaga tá certa Meia de ligação As laterais estão certas Só o lateral esquerdo que tá meio fraquinho Mas tá valendo Esse daí é o time galera Se vocês tem alguma Tática boa aí Pra gente tá mudando aí No próximo vídeo Eu Deixa aí no comentários aí Beleza Basicamente vamos com esse time aqui mesmo Vamos dar uma olhada aqui na seta Né O time tá bom Tá tudo certinho Bora lá Eu vou tá salvando aqui a A formação Vou tá salvando aqui em cima do do Santos Do Da Internacional Né Beleza Tá salva aí a formação É o 4-4-1 Né Simbora Vamos jogar aí agora Nosso primeiro jogo Como eu falei pra vocês É Vai ser um Um jogo por vídeo Né Vamos aí tá enfrentando a Croácia Vamos tá enfrentando a Croácia E vamos pro jogo Bora lá Tá aí as escalações dos times Os uniformes Né Beleza Simbora Noruega e Croácia Partiu Bora lá Nosso jogo de estreia aí na Euro Eurocopa aí Mano PES 20 Simbora Esperar aí carregar Jogadores já entrando em campo Essa cutscene é top Né Do PES Tá aí o hino da Croácia Dê Tá aí o hino da Croácia Tá aí o hino da Croácia Agora o hino da Noruega aí Haaland Odegaard Tá aí a escalação da Noruega aí, né? Agora a escalação da Croácia Com bastante jogadores conhecidos aí, né? Modric Vamos lá, vai começar o jogo E começa o jogo Noruega e Croácia, mano Pela Eurocopa Vamos lá Já vem a Noruega tocando bem a bola Cernas Tentou o drible Opa, escanteio Vamos lá, vamos já tentar fazer um gol de escanteio aqui Já é pra surpreender Bola na área Afasta o zagueiro Rebote fica com a gente Foi falta hein, juiz Vamos lá Vamos lá Vamos apertar aí na marcação aí, mano Odegaard Lá vem a Croácia aí no toque de bola Hum, quase que a gente rouba aqui com Haaland Foi nada hein, juiz Foi nada Beleza, vamos lá O time tá... Tamo começando a conhecer o time, né? Tá aí o show de imagens aí Boa E lá vem a Croácia Quase hein Quase hein Quase a Croácia abre o placar aí Vamos lá, é no replay aí Croácia quase faz um gol Toma aqui Boa E aí Perdida de bola Boa Boa bola Ah não Essas bolas perdidas aí, mano Pra fazer, pra fazer GOOOOOOOL É da Noruega Halen Halensame Numa bobeada da zaga da Croácia E tá lá galera Roubamos bem a bola Batemos pro gol E que golaço hein Que chutaço Gol do nosso lateral aí Nosso lateral esquerdo Tá aí pro outro ângulo aí ó Que gol foi esse hein Um tirambaço aí Essa câmera aí é top, né? Ele comemora aí Usando a bandeirinha de escanteio Vamos lá 1x0 contra a Croácia Só vamos Pra cima dele Só vamos Impedido Noruega A Croácia aí Vindo Vindo com tudo Pra cima Tá marcado aí O impedimento Vamos lá Vamos dar continuidade Essas bolas perdidas Que é complicado Viu Boa Escanteio Escanteio pra Noruega Vamos lá O dergate na cobrança Cruzamento Passa por todo mundo O rebate vai ficando Com a Noruega Com a Croácia Com a Croácia Boa Vem a Croácia No No contra-ataque Lateral pra Noruega Vambora Bolão Ah Ah O zagueiro conseguiu Conseguiu pegar a bola Mas belo lançamento O dergate bateu O gol Ficou na Na zaga E o gol Sabe de quem Eriksen Tá lá 2x0 Noruega Em cima Da Croácia Tá lá Galera Abrimos 2x0 Pra cima Da Croácia Tá aí o replay Só vamos Belo cruzamento Aí Testada firme Pro fundo Da rede 2x0 E a Noruega Vem com tudo Vamos lá Vamos dar continuidade O time da Noruega É muito bom No meio de campo Tem bastante gente Então acaba ficando Uma tarefa Mais fácil Lá vem a Croácia Boa Boa roubada de bola Agora vamos tentar Sair no contra-ataque Vamos Boa visão de jogo O Dergate Bolão no Dergate A batida Pra fora Boa O time da Noruega Tá atacando Tá pressionando Tá atacando bem Só vamos Boa Ah Não foi nada Em juiz Lá O time tá pressionando Mas repetindo A Croácia É uma seleção Seleção Perigosa Aí Não é à toa Que chegou longe Aí na Copa do Mundo E tem o seu E tem o seu E tem o Modric Como seu melhor jogador Modric aí Que foi eleito Um dos melhores jogadores do mundo Vamos lá Vamos lá Boa bola pro Haaland Fez o pivô Ah não Errou esse drible aí Fim de primeiro tempo Galera Por enquanto Vamos vencendo aí Por 2 a 0 Na nossa estreia aí Na UEFA Euro 2020 Vamos lá Jogadores aí Saindo de campo Até agora A Croácia tem mais Possa de bola Nós tem mais Tem mais finalizações Acertamos 3 no gol Fizemos 2 faltas Tivemos 2 escanteio E tivermos Uma cobrança de falta Beleza Bora aqui Bora avançar Bora começar o segundo tempo Durante a partida Eu faço a substituição Começa o segundo tempo Aí pra Pra Noruega E Croácia Na UEFA Euro 2020 Boa roubada de bola Viu bem o Haaland Ah Haaland Boa bola Hum Se essa bola Passa pelo zagueiro Haaland ia ficar na cara Do gol hein Beleza Noruega aí Tem seus Seus jogadores Novos aí né Jogadores bons Badalado Tem o Ordergat Que Que é contratado pelo Que tá no Real Madrid Mas tá emprestado E tem o Haaland O monstro Que tá no Dortmund Fazendo muitos Muitos gols Vamos lá Boa bola pro Haaland Agora meu garoto Se consagra meu filho Chutou Bateu na rede Do lado de fora Boa Boa jogada aí Da Noruega Bom lançamento Teve uma trombada Ali né Se o zagueiro Não tromba com o Haaland É gol Tá aí o Haaland Vamos Vem a Croácia No toque de bola Ah não Ah essa bola Não acreditei no lance Falta 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 marcada aí Pelo juiz Fazer aqui Uma alteração Vou tá colocando O Dele Beleza Tá feita aí a alteração Ganha a Main Lá vem a Croácia Com o Modric Modric Tá sumido do jogo Lá vem a Croácia Boa roubada de bola Bom passe Pro Haaland Boa Ah não Era pra ter aceitado Esse passe Dele Vamos E lá vem a Croácia Bateu pro gol Passa com o perigo Tá aí Substituição aí Na Croácia Pereci que vai Entrar aí Ah não Esse passe errado Tio Boa 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 recuperação E lá vem a Croácia No contra-ataque Boa roubada de bola O Dergat Partiu Para fazer Para fazer Tá lá Tá lá Gol Haaland Haaland É o nome dele O cometa Haaland Faz o seu gol Na estreia Do Da UEFA Euro 2020 Tá lá Golace Uma bela trama aí Do ataque Da Noruega Belo passe Mano Que passe Foi esse Tá lá Haaland Marca Que passe Foi Do Dergat Hein mano Bolão Haaland só Ainda Ainda Tocou no goleiro Ainda Aí a comemoração Dele Salvamos Noruega Vamos lá Croácia Vem tocando a bola Mas a zaga Da Noruega Tá se portando bem Até agora E lá vem a Croácia Cruzou na área Na trave Hum Gol Petkovic Desconta pra Croácia Uma infelicidade Do nosso goleiro Do nosso goleiro Aí mano Cruzou na área Ele cabeceou Pegou na trave Pegou nas costas do goleiro E foi pro fundo da rede Tá lá Croácia faz Faz o seu primeiro gol Aí mano Tá valendo Tá valendo Vamos lá Tá aí a comemoração Do Petkovic Vamos lá 3x1 Jogão Vamos lá É só É só concentrar É só concentrar Pra não tomar Pra não tomar O segundo gol Boa Vamos Acertar o passe Vamos acertar o passe Boa bola Pra fazer Haaland Bateu pra fora Vamos aqui fazer uma alteração Eu vou tá tirando o Haaland E colocar o O King né Haaland tá cansado Último lance dele aí Bateu Bateu Passou perto aí Tayo Han Jogador aço Vambora O King O King O King em campo aí Bora Lá vem a Croácia Descendo Vinha né Boa Bom desarme Ah mano Não Deixa de ir na bola Se ganhar aí é perigo Se ganhar aí é perigo Ah Errou o passe Vamos lá Apertando a marcação Croácia vai tocando a bola Estamos se aproximando Do fim do jogo Vem a Croácia Bom toque de bola Boa Tá em casa Inverteu o jogo Boa inversão de jogo Bom lançamento Pro Johnson Ah Boa Melhor ainda pro lateral Desarmou certinho Na bola Vamos lá Fim de papo galera Vencemos na estreia Por 3 a 1 Gol de Alessandro E Enriksen E Haaland Tá aí Vencemos A nossa estreia Por 3 a 1 Tá aí Fim de jogo Croácia Croácia teve 53% De posto de bola Tivemos 7 chutes No gol E a Croácia Teve 3 Fizemos 3 faltas Eles fizeram 1 Tivemos 2 escanteio Eles nenhum Bora lá Tá aí O melhor em campo Foi o Haaland 7,5 A nota Tá aí Tá aí As notas Dos jogadores Como tá avançando Tá aí Os jogos Né Os jogos Do Das fases De grupo Turquia Perdeu De De 4 a 2 Pra Itália A Suíça Venceu Por 1 a 0 O país de Gales A Dinamarca Empatou 2 a 2 Com Finlândia A Rússia Perdeu Pra Bélgica A Holanda Venceu A Ucrânia Por 3 a 0 A Escócia Perdeu Pra Áustria Por 2 a 0 A Noruega Venceu Jogo de Estreia Por 3 a 1 A Croácia A República Tcheca Empatou Com a Irlanda Vamos ver Aqui o próximo A Espanha Venceu 3 a 0 A Suécia A Bósnia Perdeu Pra Polônia Né Romênia Perdeu Pra Portugal Alemanha Perdeu Pra França Por 3 a 0 Que resultado Foi esse Bora avançar Tá aí o grupo D Né O grupo D Tá com Noruega Com 3 pontos Ganhos Né Irlanda Tá empatado Junto com a República Tcheca Em segundo Cada um com 1 ponto A Croácia É o lanterna Do grupo Vou tá mostrando Aqui o grupo A O grupo A Tem a Itália Líder E a Suíça Em segundo No grupo B Bélgica E Dinamarca Vão liderando No grupo C Holanda E Áustria Vão liderando Seu grupo No grupo D Noruega E Irlanda E Irlanda Vão liderando No grupo E Espanha E Polônia Vão liderando Seu grupo E no grupo F França E Portugal Saindo na frente No grupo da morte Vamos tá avançando E é isso aí galera Chegamos aqui Chegamos aqui ao fim Do primeiro episódio Da nossa série Da Euro 2020 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tamo junto Nosso próximo jogo Vai ser contra A Irlanda A Irlanda Vai ser o segundo jogo Da fase de grupos Tamo junto Obrigado a todos Pela presença Quem não for inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações E deixa aquele like Pra fortalecer o canal Cada vez mais E tamo junto Brigadão hein galera Valeu E fui